Olá, sou o Cláudio. Escreva na máquina de grafim. Não vai aparecer não porque só tinha gasolina. Eu já terminei. Terminei essa arara aqui. Terminei faz uns dois dias. Então, eu já vim para tirar uma foto. Eu vou continuar agora gravando o Tucano. O Tucano vai continuar aqui nessa parte de baixo aqui, ó. A altura não é muita. Aqui você vê o chão, dá para perceber como está. Vou mostrar o parque. Essa é a rampa, rampa de skate. Está ventando um pouco aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.